Os trabalhadores da Small Compal estão hoje aqui em luta pelo aumento geral dos salários, pelo aumento do salário base, pelo aumento do subsídio de turno, pelo aumento do subsídio de refeição. Esta luta tem-se vindo a desenvolver desde o ano de 2017, ao qual a empresa não pagava o salário mínimo nacional estabelecido por lei. Esta empresa tem vindo a chamar reestruturação, o que é libertar-se dos trabalhadores com vínculo efetivo, apelidando despedimento coletivo, que na prática foi acórdãos forçados para recorrer às empresas de trabalho temporário. A luta continua, a luta continua, as empresas de carrua, a luta continua, as empresas de carrua, CGPV, unidade. É muito, muito importante esta vossa unidade, esta vossa determinação, porque é isso que vai demonstrar à empresa que não pode fazer o que quer, não pode fazer gato de sapato dos trabalhadores, não pode utilizar os trabalhadores e não respeitar os seus direitos, que é o que a Small Compal tem vindo a fazer ao longo destes anos. Trabalhadores de todos os setores, em todo o país, estão a dizer, a afirmar exatamente o mesmo, que não aceitam este modelo, que querem resposta aos seus problemas, à sua situação, às suas reivindicações e que querem um país desenvolvido, um país desenvolvido, com salários dignos, com condições de trabalho dignas, com os direitos dos trabalhadores a serem cumpridos e é aí por isto que lutamos, é por isto que também vamos ter que votar para exigir estas respostas às reivindicações dos trabalhadores. A luta continua, a luta continua, as empresas de carrua.